O que é a capacidade e a propensão psicológica para empreender, para criar, para inovar, para ter iniciativa empresarial? Todas as outras formas de riqueza não têm sentido, porque não conseguem a sua operacionalização. O fator estratégico na economia é a capacidade das pessoas a empreenderem. O empreendedorismo tem que ser visto também como uma semana de festa, como uma semana que juntos vamos partilhar ideias, vamos aumentar a nossa consciência. E é isso, fazer desta semana uma festa, mas uma festa que seja pedagógica e instrutiva. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto